Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês meu dia, hoje é domingo e a gente vai aqui numa fábrica de donuts Eu sei que bem conhecido por vocês é o Dunkin' Donuts, mas agora eles tem um negócio que chama Factor Donuts E eles fazem o donut na hora que você vem comprar Eu vou mostrar pra vocês como que eles fazem e depois a gente vai no tal do Mercado de Pulgas Ou no Flea Market, eu vou mostrar pra vocês como funciona Esse é o lugar que a gente vai aqui, a fábrica de fazer donuts Olha gente, a maquininha faz o donut, cai lá na Google, frita Quando ele termina de fritar ele vai ali, ó Eu vou mostrar pra vocês, tem que me mostrar Ela já pôs na caixa Fantástico Olha gente, aí ela passa ali, ó Bota na caixa Olha gente, que coisa mais linda, esse arco e esse rosa Muito bom Esse é os donuts, então como eu falei, você escolhe o sabor que você quer E aí eles fazem do jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo Esses foram os sabores que a gente escolheu Chocolate chipmint Chocolate com menta, esse aqui Esse? Glazed com sprinkles É açúcar com granulado E esse é chocolate com caramelo Caramelo? É só gordice É gordo Aqui no mercado de pulga Não é uma coisa assim bonita de ver Mas a gente acha que é muita coisa barata Então assim, vou mostrar pra vocês Tem muita coisa que não presta, lógico Como todo... É... Mais ou menos assim Parece um brechó Só que é o ar livre E as pessoas vendem de tudo, entendeu? Tudo que não presta mais pra eles na casa deles Eles vendem Mas a gente já achou muita coisa boa aqui Muita decoração, muita coisa legal Então eu vou mostrar pra vocês Não é tudo que presta, como eu falei Mas eu vou mostrar algumas coisas Que tem aqui pra vocês Vamos lá Bicicletas Nossa, que fininha essa bicicleta Olha aqui umas decorações, ó Tá vendo? O pessoal enche a parte de trás do carro E traz tudo, tá vendo? Com a cabeça ali E... Tá vendo? Tem muita coisa que é bem baratinha Tudo que tá em cima da mesa é por um dólar Então tem aí filme Porta-retrato Móveis Tá vendo? Olha essa mesa bonitinha Ar-condicionado Tá vendo como que eles espalham? Joga tudo no chão E aí você escolhe o que você quer Eles vendem alguns produtos de limpeza também Ó, tá vendo? Tá vendo? Aí vocês veem o preço Né? Tá vendo? É coisa demais Eu não marco o Tide aqui, ó Mas sei lá Eu não confio não Eu não compro produto de limpeza aqui não Mas tem coisa que é bacana Olha Sapato Relógio Ó, bonés 10 dólares Cara boné Olha, eles têm canivete 10 dólares também É bem diferente É bem grande aqui, ó É bem grande aqui, ó Gente Vai até lá do outro lado Todas essas fileiras aqui Aqui é estacionamento, na verdade Daquelas lojas lá atrás Mas aí, ó Mas aí todo domingo Eles liberam pra galera Pôr as coisas pra vender Olha, sapato Roupa Olha, varas de pesca Aqui é tudo coisa de jardinagem Coisa de De construção Eles têm todo domingo Até a entrada do inverno Quando começa o inverno Aí eles não fazem mais Que bonitinho E é de verdade Olha Que bonitinho, gente É hortelã Eu acho que é Aqueles outros eu não sei Gente Essa mesinha de ferro Com a cadeira Não sei quando tá Porque eles não põem o preço de tudo Psicleta Carrinho de neném Meu Deus Olha os sapatos, meus gentes Que coisa é essa, né É bolsa Camisa Tem coisa que é nova Vemos as coisas que tá no saquinho Geralmente coisa nova Mas não é tudo Nossa Esse aqui tá largado Coitado Bebeu e Des... Gente Olha esse povo gay Meu Deus do céu Cada coisa que vê aqui Que bonitinho, gente Que linda Isso aqui, né Tem uns carrinhos aí, ó Tá vendo? Esse daqui é novo É o carrinho com Os carrinhos de Como fala? Propaganda Tem mais uns efeitos Mais uns efeitos aí, ó Mais uns efeitos Lógico que tem um pessoal Que vende comida Né Aí mais uma banquinha Só pra vocês entenderem Mais ou menos, pessoal Assim Assim, eu acho que Sei lá Quando a pessoa não tem nada Tá começando a vida, né Aqui é uma boa opção De você comprar Algumas coisas Assim, né Uh, você quer a máscara Jason Mas, gente Fiquei com o marido Interessou A máscara do Jason O facão E o... O problema é que eu vou A casa Chasing a garota Ai, gente Essas coisas Tudo de Halloween Que eles já estão Eles começam a vender tudo A gente achou muita coisa No Natal Aqui Muito enfeite Michael, show Michael comprou, gente Vê se eu aguento A cara desse meu marido Ele comprou Gente, eu amo esse jogo Ai, meu Deus Oi, quanto é isso? Gente, 15 dólares Ai, gente Ai, gente Temos que fazer espaço Ai, obrigada por agora Mesa de Pimbole O marido falou que nós temos que achar um espaço Vou perguntar esse outro aqui Quanto que é Oi, quanto é essa foto Do Philly? Qual é? Essa? Sim 5 dólares 5 dólares Ok, obrigada 5 dólares Que o marido quer comprar as coisas Assim Mas ele tem vergonha Então ele não pergunta Quanto que é o preço Eu tenho que ficar perguntando Ele que fala inglês Eu tenho que ficar perguntando Né, minha gente? Ele quer essa figura aqui É uma Ele quer esse quadro Porque é uma foto do Do estádio de Baseball Da Philadelphia Que é Philly O nome do time aqui, né? Ele tava querendo O cara falou que é 5 dólares E É isso É que nem eu falei A gente acha algumas coisas aqui A gente controle remoto Eu não sei quanto que tá Não vou perguntar Mas olha Dinossauro Coisa Barba Boné As bonecas com o marido tem medo 50 anos de moeda Olha aquela outra Que legal Nossa, que legal isso Que lindo, gente Olha, eles vêm de jogo também, ó Show Candyland Não sei o que que é Filme Brinquedinha Ah, que bonitinho Provavelmente é um dólar, gente Meu Deus Charme Não Ui, ele dança Tá vendo, gente? Funciona Oh, meu Deus Que bonitinho Bola, tá vendo? De futebol americano Olha esse Que lindo Olha o senhorzinho também Que bonitinho Tá vendo? Tem umas coisas que é nova Que é bonita Que vale a pena, sabe? Ó, jogo de videogame Falei na outra feira É esse carrinho aqui Que tormenta Vendendo sorvete Olha a música Gente Estão vendendo uns caixotes de TV Aí no Brasil eu entendo A gente ainda tem essas TVs Mas aqui não tem nem condição Porque é tão barato A televisão aqui Olha que legal isso aqui Umas caixinhas que eles fizeram Com jubi Ó, caixa Quadrinha Olha Olha que legal É bastante coisa, ó Prateleirinha Tudo com jubi antigo Meias Por dois dólares Roupas CD's por um dólar Aqui cinco por vinte Roupas Vazinhos Ó, gente Escorregador Nossa, essa boneca Foi assassina Pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham tido aí Mais informações Sobre a Filadélfia Eu ainda vou fazer um vídeo Falando sobre o custo de vida Aqui na Filadélfia Porque muitas pessoas Me perguntam Então eu vou dar Algumas dicas Né Mas Eu gosto de mostrar pra vocês Coisas diferentes Coisas que Às vezes eu não vejo Em outros vídeos E coisas que tem Diferente aqui na Filadélfia Perdi meu marido Gente Um minuto e cinco Eu só vou terminar esse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Tem uma pessoa Que eu sou natura Que não dá pra eu falar Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no meu canal Se ainda não é inscrito Fala pros seus amigos Se inscrever aí também Gente Um beijo E a gente se vê na próxima E aí E aí Obrigado.